E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no SBU São Paulo, em situ, direto de Chicago, na EUA 2023. Tô aqui com o Felipe. Felipe é residente brasileiro, né? Ele é lá do Hospital Evangelico de Londrina. E ele participou aqui da EUA, participou por causa de um programa com a SBU e participou do Residence Ball. Então, Felipe, primeiro de tudo, parabéns pela participação. Explica pra gente como é que foi esse caminho, o que aconteceu com você pra você chegar até aqui. Queria primeiramente agradecer à SBU pela oportunidade de aqui participar desse evento, que certamente é um evento grandioso, um evento excelente. O caminho pra eu chegar aqui foi por meio da prova do protismo, que através da colocação eu consegui esse contato da SBU, pelo programa que vocês têm com a EUA, pra trazer a gente pra cá participar desse evento. E também através dessa mesma prova que eu fui colocado, classificado pra participar do Residence Balls. O Residence Balls é uma competição entre times de residência, uma competição, é uma competição bem legal, que a gente tem diversas perguntas, tanto questões culturais quanto de Chicago, como também questões da parte da urologia. A gente acabou passando da primeira e da segunda fase, a gente chegou na final, mas no finalzinho do evento a gente acabou errando as duas últimas questões e outro time acabou ganhando, infelizmente. Mas foi muito bom participar, conhecer outros residentes, conhecer pessoas de outros lugares, conversar sobre como funciona o programa de residência deles, foi excelente. Muito bom. Essa troca de experiências é muito importante, né? E isso faz com que a gente tenha cada vez mais pessoas aí, não só engajadas nas estruturas, engajadas nos eventos, mas também engajadas na nossa sociedade, né? Então, Felipe, deixa um recado aí pros seus residentes que vão te ver agora aí nas mídias sociais, vai ficar famoso. Em relação à participação na sociedade, estar presente na sociedade, nas atividades, manda um recado pra eles. Eu acho que é de extrema importância participar dos eventos que a sociedade disponibiliza. Eu mesmo já fiz uso do site da SBU, que tem um curso sobre orodinâmica, né? Então eu fiz esse curso, tem dois cursos, eu acredito, eu fiz os dois. Tem bastante coisa lá pra gente aproveitar, pra complementar a nossa formação. E é isso. Tá ótimo. Parabéns mais uma vez, Felipe. E é mais uma participação brasileira aqui no E-E-E 2023. E é mais uma participação brasileira aqui no E-E-E 2023. E é mais uma participação brasileira aqui no E-E-E 2023. E é mais uma participação brasileira aqui no E-E-E 2023. E é mais uma participação brasileira aqui no E-E 2023. E é mais uma participação brasileira aqui no E-E 2023. E é mais uma participação brasileira aqui no E-E 2023.